Você concorda comigo que esses acordes Dó, Fá, Sol, eles pertencem ao Dó maior? Sim. Então, ele tá usando os acordes de Dó maior, do campo harmônico de Dó maior, só que ele fez uma forma de que o que soa pra gente, a casa, não é Dó maior, e sim Sol maior. Certo. Só que com a sensação harmônica em Sol, né? Sim. Então, se você for pensar, o Sol em relação a Dó é o quinto grau. O quinto grau, ele gera a disposição das notas, gera o modo que a gente chama de mixolídio. Como assim? Isso eu não entendi. Então, por exemplo, quando você começa, por exemplo, as notas, a escala de Dó até o próximo Dó, você tem uma sequência de tons e semitons que diz pra gente o seguinte, ah, isso aqui é uma escala maior, é o lado jovem.